Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Ehehehehe Sabe por que? Fico mandando mensagens Querendo te ver Sabe por que? Eu nem tenho verdadeira esse aqui 3, 2, 1 She got me on cycle She got me on now Now, now I'm living on a cycle She got me on Now, now Now Esse moleque é louco, viado Nego deve Devo ter passado a mão no cu dele Olha esse Psicopata, viado Que isso, moleque Caralho, ele se machucou assim, viado Mano Mano, ele pulou muito alto, viado Ele pulou muito alto, a galera não conseguiu sustentar o peso dele Caralho Caralho, mané Ninguém segurou ele? Doente, filho da puta, mano Que moleque doente Caralho Sim Caralho Que é isso, moleque? Michael, assim como eu morder essa maçã, você não fará mais parte do meu clã. Isso a mais virá de novo eu sem sucio. Oh, Michael. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu nunca mais vou te ver na minha vida. Alguma facção precisando de reforços? G. R. D. Colômbia. Esse moleque é bom? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver o highlight dele. V. R. D. Rig. Lights. Esse aqui é o mais novo? Cinco dias. Pãe. Tonelada. Onde? 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 Tenho no... Não é esse não? Caralho É esse sim cara Você entrou na favela dos caras? Caralho Caralho Loucura total Caralho Sidopa Mas sou viado Cadê o moleque então porra Cadê o coisa do moleque Não é isso aqui não? Que isso moleque Meiko agradece o sub Vá se fode Vá se fode mendigo 5M Deliver Princesa da Colômbia Cadê a cara? GDR Como é que escreve o colômbio abreviado? C L B É esse sim cara Esse filho da puta também não tem uma porra de um Highlight? Aqui ó Até sim ó Boleiro Boleiro Boa morreu 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 Quase a nossa costa Dois bases costas segurei mano Segurei Chegou a base costas Chegou a base costas Um aí e um lá Um aí e um lá Tá lá também não sei pânico Você voltou aí Segunda e direita aí Abriu Boa Isso aí ó Calma Abre Alegrarem meu dia que tá sendo MT Difícil menor que 3 Valeu Thiago é nóis mano Valeu valeu Abre 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 Boa 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 Caralho é o cross gordinho Boa Boa Matei ele Veja Abre I Matei 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 mented STX e jr eles ta Panic, Panic, IJ, G, R, D. Boa! Esse Panic é bom também, né? Já ouviu falar dele. Ele é bom? Ele é? Ele está no servidor, o CGTR aqui? Ele está na Cidade Alta já, né? É isso que eu estou falando, mano. Eu vou começar a arrancar quem estiver na facção, mano. Quem estiver nos verdes ali e não está colando, mano. Eu vou começar a arrancar, velho. É muita gente boa, mano. Muita gente boa por aí que está querendo oportunidade e vai valorizar muito mais, velho. Que isso, moleque? Não estou falando que as pessoas que estão no verde não estão valorizando, mas... Sei lá, tipo... É... Quem não valorizar, mano, que eu vejo assim, que não está dando muito valor, mano. Vou botar para lá. Um brei de quebra? Um brei de quebra, mano. F o quê, cara? Está maluco? Por enquanto, está todo mundo aí valorizando pelo que eu estou vendo depois das coisas que você já tem, meu filho. Fé, força, foco, você é demais. Vai que o mundo é teu, meu filho. Somente seu. Que isso, moleque? Mano, como eu sinto saudade do facada, velho. Como eu sinto saudade desse doente. O que é vitória? Bota meu nome na história, eu estou pronto para morrer pelo que acredito. Mas faça dinheiro, se mantenha vivo. Vai que eu quero bem mais que a sobra. Dominar o mundo lá fora, que a vida é curta e nada é definitivo. E quem tem nem pensa que no último ano, quase entrega o fracasso nas noites em claro. Hoje estava a desistir, fiz a multidão sorri chorando isolado. Milhares de servidores, ninguém do meu lado. Alguns meses atrás com dinheiro contado, em questão de três meses tripliquei o salário. O velho sábio disse, aproveite o momento. Melhore seu desempenho, que a vida é curta. Eu espero que se curta. Enquanto luta, quanto tempo? Eu estou pelo prêmio. Meus irmãozinhos deram a vida por menos. Sei que alguns desses manos morreriam pelo luxo que eu tenho. Mas faça dinheiro, se mantenha vivo. Tem sede a ver, não quer vitória. Bota meu nome na história, eu estou pronto para morrer pelo que acredito. Mas faça dinheiro, se mantenha vivo. É que eu quero bem mais que a sobra. Dominar o mundo lá fora, que a vida é curta e nada é definitivo. E para chegar aqui, nego, eu me entreguei de... A facada era muito bom, velho. A facada é muito bom, nota aí, cara. Esse moleque nasceu para jogar, velho. Tem moleque que nasce para jogar, velho. É esse filho da puta aí. Esse viado, ele joga qualquer bagulho e é bom. Vai tomar no cu. Ele se doca, mano. Dois doentes, androides do caralho. Tudo que esses moleques jogam, eles já são bons, viado. Mas se foder, mano. Mano, esses dois jogam tudo, cara. Mano, é muito impressionante, cara. O facada começou a jogar CS e tem um mês e pouco, cara. O moleque já está no level 21. 21, né? 20. Na GC, cara. O moleque é louco, cara. Esse daqui é horrível o quê, cara? Cala a sua boca, o virjão. Quem mandou isso aqui de novo? Tá querendo um pau, o facada? Level na GC não é nada? Hã? Você deve ser um level 2, né? Você que deve ser bom, pô. Esqueci. Você que é bom. Você tá jogando com o Fallen lá, né? Tá na tropa do Fallen com o FNX. Você que é bom. UFN.